Eu estou aqui num posto de gasolina em Blumenau, acabei de abastecer o meu carro, esse aqui é o meu carro, aqui ó, para encher o tanque, eu gastei R$ 368,16, R$ 368 para encher o tanque de gasolina. De imposto estadual, R$ 92,00. Então eu paguei R$ 368 para encher o tanque e deixei praticamente R$ 100 no cofre do estável ICMS. Esse é o dinheiro que o governo está entregando para os prefeitos, tal de Plano Mil, essa politicagem que estão fazendo aí. É o seu dinheiro, o dinheiro que você está deixando aqui no posto de gasolina, na supercarga tributária que tem o Estado. Nunca se tirou tanto o dinheiro dos catarinenses, nunca se explorou tanto a nossa gente. Um terço do que você abastece vai para o governo fazer política, política com o seu dinheiro. Não é austeridade não, eles fazem política com o imposto que você paga. O governador diminui a carga tributária.